O Muay Thai realmente ajuda no emagrecimento? Eu já falei algumas vezes sobre esse tema aqui no canal, mas eu ainda recebo muitas dúvidas de pessoas que querem emagrecer e não sabem por onde começar. Então, nesse vídeo aqui, eu vou trazer para vocês, tentando ser o mais claro e o mais breve possível, para que você entenda o que o Muay Thai e os esportes de combate podem fazer para te ajudar no teu processo de emagrecimento. Salve, cara, aqui Muay. Eu sou o treinador Will Vieira, seja muito bem-vindo a Fightness. Caso for o seu primeiro vídeo aqui no canal, eu quero convidar você a conhecer o meu trabalho. Tenho mais de 350 vídeos já lançados aqui de forma gratuita para vocês, mais de 15 anos de experiência dentro do Muay Thai, compartilhando essa experiência de forma grátis. A única coisa que eu te peço em troca é que você não saia dos vídeos sem curtir os vídeos aqui embaixo e que você se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu lançar por aqui. Tudo isso você pode fazer de forma gratuita e você me ajuda demais. Quando a gente fala de Muay Thai, muito se associa a emagrecimento. Muitas pessoas começam a praticar Muay Thai para emagrecer. Mas esse não deve ser o seu foco principal quando você busca fazer Muay Thai. Você deve começar a fazer Muay Thai para ter uma qualidade de vida melhor. Se você começar a treinar Muay Thai simplesmente com o intuito de emagrecer, você não tem um propósito. Por quê? Vai acontecer naturalmente de você emagrecer treinando Muay Thai. Porque o Muay Thai tem um gasto energético muito alto. Aproximadamente de 600 até 1.200 calorias você pode queimar em uma aula de Muay Thai. É surpreendente o quanto que o Muay Thai pode ter esse gasto calórico alto. Claro, dependendo muito do nível que você está. Então, se você é um iniciante, você está começando. Às vezes você vai estar queimando ali 800 calorias. Ou você vai estar queimando 600 calorias. Mas a média de gasto calórico de queima energética é de 600. E pode chegar até 1.200 calorias em uma hora de treino intenso. Entendendo essa parte, você já tem que saber que esse processo de emagrecimento vai ser natural dentro da prática do Muay Thai. A única coisa que você não pode deixar e negligenciar é a sua dieta. Não tem como você emagrecer se você não fizer uma reeducação alimentar. Independente de qual modalidade esportiva que você esteja praticando. Porque o Muay Thai é uma modalidade esportiva. Onde você vai ter um alto gasto calórico. E um ganho de massa muscular bem significativo também. Se trabalha em um treino de Muay Thai, o corpo todo. Então você vai trabalhar pernas, você vai trabalhar braços, abdômen. Então você vai trabalhar, literalmente, para resumir, a gente não alonga muito. Todo o teu corpo em uma aula de Muay Thai. Não é um treino isolado. Então você não vai ficar fazendo como se fosse uma musculação. Ah, ficar fazendo bíceps, depois ficar fazendo tríceps. Então não é esse o foco de uma aula de Muay Thai. Uma aula de Muay Thai é para te ensinar um esporte de combate. E no processo de ensinar esse esporte de combate, você tem diversos benefícios embutidos nesse processo. E que vão fazer você emagrecer, ter mais definição, mais tonificação muscular também. O Muay Thai, ele traz inúmeros benefícios. Eu vou trazer um vídeo aí no futuro para vocês de 50 benefícios para você praticar Muay Thai, tá? Então, aguarda, se inscreve no canal que vai sair esse vídeo. Mas voltando ao tema desse vídeo aqui, que é emagrecimento com a prática do Muay Thai, não tem como você emagrecer se você não tiver um déficit calórico. Para quem já acompanha o canal há bastante tempo, isso eu sempre bato nessa mesma tecla, sempre falo a mesma coisa aqui no canal. Emagrecimento é igual déficit calórico. O que é déficit calórico? É você ingerir menos calorias do que você gasta. Ponto. Então, como que eu vou emagrecer praticando Muay Thai? O déficit calórico de um treino de Muay Thai, ele vai ter aproximadamente ali, como eu mencionei, vamos botar o mínimo, tá? 600 calorias você vai estar queimando em uma hora de treino. Isso no mínimo do mínimo, tá? Muito provavelmente você vai estar queimando até mais. Inclusive, se você for uma pessoa sedentária, esse processo se acelera até muito mais rápido, porque você sai de uma inércia, você sai de uma coisa que você não está fazendo nada e passa a praticar um Muay Thai aí, sei lá, 3, 4, 5 vezes na semana. Então, você no começo, esse processo é muito mais acelerado. Você vai sentir essa queima calórica, essa perda de peso muito rapidamente no início dos treinos, até mesmo às vezes sem mudar a tua alimentação. Ah, estou comendo a mesma coisa. Então, eu comendo a mesma coisa, mas eu estou, no caso, gastando mais calorias, automaticamente eu vou estar queimando mais calorias e vou estar emagrecendo como consequência, o que é muito bacana. Só porque vai chegar em um ponto, né, que você vai chegar num efeito que a gente fala de um efeito platô, que seria aquele efeito de que o teu corpo regulou, no caso, a ingestão junto com a queima calórica. Ou seja, se você antes, tá, eu sei que fica um pouco complexo, mas presta bastante atenção, que na verdade é simples de entender. Se você antes, com o Muay Thai, você queimava 2 mil calorias juntando o teu metabolismo basal, porque caso você não saiba, só pelo fato de você estar vivo, você estar consumindo caloria para manter o teu corpo aí ativo e funcionando, tá? Então, se você antes queimava aí 2 mil calorias, né, juntando 600 do Muay Thai mais 1.400 do teu metabolismo basal, você queimava 2 mil, certo? Você estava ingerindo ali 1.500, então você tinha um déficit calórico de 500 calorias. Isso fez você emagrecer, sei lá, 10 quilos, 5 quilos, vamos botar 5 quilos. Isso fez você emagrecer 5 quilos. Quando você emagreceu esses 5 quilos, o teu corpo entendeu assim, vai, esse cara, ele tá consumindo aí, gastando, 2 mil calorias por dia, né? Então, vamos regular esse metabolismo ali nas 2 mil calorias para que esse colega, para que essa colega, para que esse corpo não morra. Então, a gente regula essas calorias de acordo com o que você está gastando ou o que você está consumindo por dia. Então, antes o teu metabolismo era de 1.500, agora ele é de 2.000. Então, você vai estar enfrentando ali um efeito que a gente fala, né, um efeito que a gente sempre explica para o pessoal, de que você chega num efeito que você não vai estar emagrecendo nem engordando, você vai estabilizar, porque o teu corpo, ele estabilizou. Então, ele chegou num ponto onde ele já regulou. Então, para você emagrecer, você vai ter ou que queimar mais calorias através da atividade física ou reduzir um pouquinho na parte da alimentação para que esse processo de emagrecimento continue, porque senão você vai estabilizar. Então, o emagrecimento dentro de qualquer atividade esportiva, vamos falar do Muay Thai, que ele queima bastante, ele ajuda bastante nesse processo, é muito procurado para isso também, ele vai acontecer naturalmente, mas vai chegar em um ponto que você vai estabilizar. Então, nesse ponto que você estabilizou, você vai ter que ajustar ou na tua alimentação ou no teu treino, tá? Porque senão não vai ter como você continuar emagrecendo, porque o teu corpo, ele é um ser vivo, ele é inteligente. Ele é mais inteligente do que você, muitas das vezes, tá? Porque ele consegue regular tudo de forma automática, de forma natural. E você não consegue perceber isso. Então, muitas das vezes, a cara começa a treinar, ah, no primeiro mês perdi 3 quilos, no segundo mês perdi 2, no terceiro mês perdi 1, no quarto mês não perdi nada. Por quê? Porque você está fazendo a mesma coisa, você está tendo os mesmos hábitos. Você já viu, já parou para analisar, que um cara que trabalha com obra, que trabalha com pedreiro, ou que trabalha na roça, né? Ele não, geralmente, não necessariamente é um cara magro ou um cara definido. Geralmente, aquele cara que trabalha no pesado, ele tem a barriguinha de cerveja, ele é um cara que não tem um físico atlético. Por quê? Porque o corpo dele já está acostumado com aquela carga de atividade física e também já está acostumado com a alimentação que ele faz diariamente. Então, tudo vai se nivelando. E se você não quebrar esse nivelamento, você não vai conseguir continuar tendo resultados por mais tempo. Então, ah, eu quero perder 20 quilos. Nesse processo de 20 quilos, você não pode permanecer fazendo sempre a mesma coisa. Ou você aumenta a quantidade de atividade física que você faz por semana, ou você diminui a quantidade de refeição, de comida que você faz por semana. Não, nunca erre na proteína. Sempre dê prioridades para você consumir proteínas no teu processo de emagrecimento. Muitas vezes as pessoas, ah, vou comer duas bolachinhas aqui, água e sal e está tudo certo. Não, evita você, não ter errado você comer carboidrato, tá? Mas se você não quer perder a tua massa muscular, não deixa de consumir proteínas, tá? Quanto de proteína? Já tem vídeo no canal. Geralmente de 1.6 gramas por quilo corporal. Então, se você pesa aí 100 quilos, você vai consumir a média de 160 gramas de proteína por quilo corporal. O que dá aí aproximadamente, cara, de cabeça aqui, umas 600, 500, 50, 600 gramas de peito de frango, por exemplo. Tá? Se for comer só peito de frango. Então, para você ver como é bastante coisa que você tem que consumir. Então, muitas vezes você também emagrece perdendo proteína, perdendo massa muscular, o que não é interessante. O interessante é você perder a gordura corporal, né? Mas o teu corpo, por ser inteligente, muitas das vezes, se você não te alimenta direito, você está queimando muito, em vez dele criar músculo, ele vai queimar esse músculo. Então, isso é bem complexo, tá? Mas entenda uma coisa, para a gente resumir, para a gente não alongar demais esse vídeo. Entenda que, para você emagrecer, você tem que ter déficit calórico. Ponto. Tá? Então, déficit calórico, associa assim, ó, déficit. Então, eu tenho que queimar mais calorias do que eu consumo. Tá? Então, simplesmente isso. Como que eu vou descobrir isso? Eu já fiz um vídeo no canal falando para você botar aí no Google. Calculadora de metabolismo basal. Joga aí o que você vai estar achando. Acha o teu metabolismo basal, tá? O jeito mais recomendado é você procurar um nutricionista fazer isso para você, tá? Mas, ah, não tenho dinheiro, não tenho como, tá? Mas só para você ter uma noção. Achou o teu metabolismo basal? Ah, deu 1.800 calorias. Reduz, soma, quer dizer, junto com a tua prática de atividade física diária. Então, ah, eu treino uma hora de Muay Thai por dia, que dá 600 calorias de queima. Isso, um mínimo. Beleza? Mas bota ali, 600 calorias de queima. Então, 1.800 mais 100, 2.400. Então, se você consumir 2.300, você já vai estar perdendo um pouquinho de gordura, um pouquinho de peso todo dia. Se você consumir 2.000, mesma coisa. Você está tendo um déficit de 400 calorias, o que vai te dar aí aproximadamente 1 quilo, né? A cada 15 dias, né? Assim, um cálculo rápido, né? Pode ser que dê mais, pode ser que dê menos, mas mais ou menos isso. Então, acha um déficit calórico que fique confortável. Não faz aquele déficit de 1.000 calorias por dia, porque o teu metabolismo vai regular muito mais rápido. Lembra que eu falei um pouquinho atrás aí de regular o metabolismo? O metabolismo meio que se regula, ele meio que se nivela. Então, ele aprende o que você está consumindo, o que você está gastando, e ele tende a se nivelar com o passar do tempo. Então, grava isso também. Não faz déficit calórico muito alto, mas vale você ir reduzindo aos poucos. Então, 300 calorias na primeira semana. Aí, na segunda semana, continua com 300. Ah, viu o quê? Você não emagreceu? Bota ali 400 calorias de déficit, ou aumenta um pouquinho mais a atividade física, e vai fazendo esse manejo, para que você consiga ter os resultados a longo prazo, e que você não volte mais a engordar também, tá? E o Muay Thai é um excelente aliado, processo aí de perda de peso, perda de gordura corporal, tá bom? Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ficado um pouco mais claro na mente de vocês, que eu recebo muitas dúvidas ainda com relação a esse tema, a esse assunto. Mas, qualquer dúvida que você ainda veio a ficar, comenta aqui para mim, que caso a sua dúvida seja relevante, eu trago um novo vídeo com muito prazer, explicando também a tua dúvida, explicando de forma a tentar ser o mais breve possível, mas tem assunto que a gente tem que alongar um pouquinho mais, como foi o caso desse vídeo aqui, tá bom? Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo, caso você precisa de suplementação, caso você precisa de equipamentos para começar a praticar o teu Muay Thai, a gente sempre deixa na descrição links 100% recomendados aí, com cupons de desconto que vão te ajudar demais aí, na hora de você comprar o teu produto também. Até o nosso próximo vídeo, continua acompanhando aí o canal, clica aqui ou clica aqui, continua assistindo os vídeos do canal, que você vai estar adquirindo muito mais conhecimento, e vai estar te ajudando a enfrentar esse processo aí de emagrecimento de uma forma muito mais natural e muito mais saudável. Então, nosso próximo vídeo, salva de cá! E eu fui!